Olá pessoal, mais um vídeo de Piracai Automotivo. Vamos fazer uma pintura geral em um Fox 2016. Teto completo. Vamos começar a pintar ele. São duas minhas da tarde, a gente tem umas sete, meia, oito horas da noite e a gente termina ele. As portas, tudo empilhada. Vamos começar a montar ele. Taca tinta no bichinho. Olha que efeito legal a tinta. Daqui a gente vai colocar no revolver e vamos aplicar no carro. Olha o efeito legal. Tinta do Fox 2016. Deixa eu entrar com o catapó da Robélio. Pra gente fazer a limpeza dessas, né gente, pra ficar aqui. Eu fui tirar todo o passar dos engraxantes nele. Agora a gente vai entrar com isso aqui, ó. Pra tirar a sujeirinha de... Que fica no espaço dos engraxantes. Nesse caso aqui, eu vou entrar com prata. Vou entrar com prata pra fazer a cobertura nas manchas do fundo. Feito isso aí. A gente vai vir com a tinta no carro. Vamos fazer a parte de cobertura no fundo. Feito isso aí, a gente vai vir com a tinta no carro. Começado, ó. Tinta no carro. 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 Fui passar na primeira mão de prata Agora a gente vai entrar com a tinta do carro Fui passar na primeira mão de prata 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 Fui passar na segunda 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 mão de prata